Beleza, tô a caminho da sala de servidores. Você deve conseguir ir direto pro servidor do banco de dados agora, tirando todos os alarmes, lasers e caras armados. Ha, fácil, hein? Valeu. Não, 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 não. Não se para de dar pau. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Pessoal, temos um intruso. Controle, temos um consílio alvo na sua área. Pessoal, temos um consílio alvo na sua área. Pessoal, temos um consílio alvo. Pessoal, temos um consílio alvo. Pessoal, temos um consílio alvo. Buscando confirmação 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 Buscando nominee Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Recarregando! Cadê meus esforços? Atrechei ele! Ele! Estão atirando em mim! Não tem nada agora! Chegando a última posição! Eu tenho erro! Preciso de replotos! Foda-se! 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 Sargento! Meu Deus! Manda! Meu Deus, todo mundo morreu! Procurando abrigo! Procurando abrigo! Abaixando! Vamos nessa! Vou me proteger! Preciso de proteção! Preciso de... Vem retirada! Ah! Caralho, dá uma olhada nesse lugar! Ela tem até um elevador privativo! Faça uma barredura! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Marcos, primeiras impressões nos dados que você me mandou. Parece que a Tides tem um plano de 10 anos em algum laboratório de protótipos. Beleza, vamos ver o que é que eles tem lá no subsolo 6. E destruir a merda toda. O que o Rancho quer dizer é... Achar e gravar evidências de que a Tides está armando alguma. Bom, se quiser ser técnico, com certeza. Beleza, tô numa casa-mata nuclear vulgo estacionamento. Mais alguma coisa sobre o laboratório? Só que tem uma porta de ferro grossa no teu caminho. Não faço ideia do que tem atrás se você passar. Assim que eu passar. Tres caos de esperança. ... Dumb ... ... Tchau, tchau. 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 Sistema online. Ama ativada. Galera. Galera, não acredito. O que você achou? Eu não consigo nem... Por que ele sempre pega os brinquedos legais? Tchau. 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 Ficou! Vamos, vamos! Pega a segurança e cair! Não vai! Ele está periódico! Isso resolveu indo para os protótipos agora Temos um problema A porta para os servidores de backup ainda está fechada Donessa, arrebente os protótipos enquanto eu cuido da porta Estou contando contigo Estou contando contigo Consegui! Porta aberta agora Deve ter um elevador Você vai precisar achar o caminho até a sala de servidor de backup no subsolo 3 Elevador para quê? Não esquece de destruir a merda toda Não esquece de destruir a merda 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 Temperatura das armas acima do normal Não esquece de destruir a merda Ei, o que está acontecendo aí? Ah, sei lá, cara Está muito acima do meu cargo Boa, boa sorte Merda Oh, Marcos Saca só as paradas da Tides É pornô para engenheiros Tem aprendizagem de máquina, nanotec, armas de trilho Até isso Eu sabia que tu ia gostar Foi um presente? Hum, tá Tá Puta merda, Ray Você é tipo um Papai Noel encardido e boca suja Ho, ho, ho Feliz Natal, putada Aí, estão prontos? A Citara vai soltar o vídeo Comparado a outros titãs do Circon Valley A Tides passa batido Eles não investem na comunicação com o público Operam a portas fechadas Curioso é que o Dead Set Set Deu uma espiada E o que encontramos é preocupante A Tides tem usado seus impostos Para poder financiar máquinas bélicas Hoje, um propósito de combate Devastou uma instalação deles Mostrando a destruição que é capaz de causar Nos próximos 10 anos Essas máquinas podem operar em solo americano Se não exercer seu direito de protestar contra elas agora Vão construir um exército Para manter todos calados e obedientes A Tides fez uma parceria com a Blume Para o CTOS acessar as máquinas deles A Blume vendeu seus dados pessoais E vai usá-los como armas Para serem usadas contra você durante o projeto Não vamos ficar inertes enquanto isso O Dead Set revelou a verdade Faça o que quiser Tá bom Vamos lá ver o que você conseguiu Antes que você grude as páginas todas Aí, encontro vocês mais tarde Beleza, até mais Beleza, 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 beleza Tenho notícias muito, muito ruins Dá pra ver aqui? O que que tá pegando? Marcos, você tá no noticiário A Segurança Nacional acabou de colocar você na lista de procurados O quê? Melhor se esconder aqui, amigo A Segurança Nacional acabou de colocar você na lista de procurados A Segurança Nacional acabou de colocar você na lista de procurados Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.